A Polícia Civil de Olímpia já está ouvindo supostos envolvidos em irregularidades cometidas por uma empresa de serviços funerários da cidade. O inquérito busca apurar crimes ambientais, entre outros, que podem ter sido cometidos pela empresa. A investigação começou depois que imagens passaram a circular na internet de um cadáver sendo lavado no chão da empresa. Veja só. As imagens chocaram a região e deixaram quem teve algum ente querido velado na única empresa funerária de Olímpia indignados. Os vídeos e fotos divulgados nas redes sociais e entregues às autoridades revelam que os cadáveres eram preparados para o velório no chão da garagem da funerária. Os resíduos do serviço eram despejados na rede de esgoto. Segundo o ex-funcionário do local, a prática era recorrente e caracterizava crime ambiental, além de colocar em risco a saúde pública. Segundo um decreto municipal de 2008, este tipo de serviço deve ser realizado em sala específica para este fim e aprovada pela autoridade sanitária, o que, segundo o autor da denúncia, não acontecia. Os resíduos do corpo que era retirado ali iam direto para o esgoto ali, não tendo uma caixa específica ali que deveria ter, conforme o regulamento da vigilância sanitária do estado de São Paulo. E o crime ali contra a saúde humana, que o corpo lavado no chão ali, o sangue, a água, o resíduo dos corpos que eram lavados no chão ali que ia para o ralo, ia direto ali para a via pública ali, podendo até contaminar alguém. Apesar disso, a licença de funcionamento da funerária está em dia. A empresa é a única da cidade porque venceu uma concorrência pública realizada pela Prefeitura de Olímpia em 2008 e obteve o direito de explorar o sistema funerário do município com exclusividade por 30 anos. Por isso, o cemitério da cidade e os velórios também são administrados pela funerária. O monopólio do serviço é alvo de críticas dos usuários, que reclamam dos preços cobrados. Esta mulher, que não quer se identificar, perdeu o pai recentemente. Ela tem convênio com uma funerária de Rio Preto que cobria a realização da cerimônia. Mesmo assim, para que ele fosse velado e sepultado em Olímpia, ela teve que pagar uma taxa extra de R$ 3 mil. Se eu tivesse enterrado ele em São José do Rio Preto, eu não teria gasto que eu gastei aqui. Eu só teria pagado a questão da terra. Os outros gastos que a gente teve, nós não teríamos. Porque é tudo embutido, a certidão de óbito, a assistência deles é total, esse plano. Então, o problema foi, quando você faz um plano funerário, que nem no nosso caso já vai fazer 13 anos, você pensa assim, que você vai sofrer menos, quando chega o momento triste de você perder alguém. Na hora, você não presta atenção, porque eu falo que é as emoções mesmo. Você está ali num momento triste, você não presta atenção em detalhes e você paga. Porque aqui, no município de Olímpia, o que eu percebo? Naquele momento, ou você paga, ou talvez você espere, eles te esperam arrumar o dinheiro para poder enterrar o morto. Ao ver as imagens que circularam na internet, ela ficou com receio de que o corpo do pai tenha recebido o mesmo tratamento, que classifica como desumano. Achei muito desumano, preocupante muito, porque assim, Olímpia já está uma cidade grande, tem que ter abertura para outros serviços funerários. A população tem que ter essa opção. As reclamações sobre o serviço tiveram início junto com a concessão, há 14 anos. Por isso, em 2020, a Câmara da Cidade instaurou uma SEI para apurar o caso. O processo rendeu milhares de páginas. No relatório, os vereadores apontam irregularidades que já tinham sido citadas pelo Tribunal de Contas. A primeira delas é encontrada no edital para a concessão do serviço, que pode indicar direcionamento do resultado. Para concorrer, a empresa precisava já possuir uma área no município de Olímpia para a construção de um novo cemitério. Apenas a atual concessionária foi habilitada, já que o proprietário já era da cidade e possuía o terreno. Você vai participar de uma licitação, que você vai ou não vencer essa licitação, você já tem que adquirir, na época, 10 alqueires de terra? É impossível que seja dessa forma. Então, o Tribunal aponta isso também como uma condição que não poderia ser exigida. Além disso, o próprio Tribunal chama atenção para os preços praticados no município, que seriam bem maiores que a média do mercado. A comissão já encerrou os trabalhos. No relatório final, é recomendada a nulidade da concessão e a realização de um novo procedimento. O material coletado foi enviado ao Ministério Público. Com o surgimento das novas denúncias, que também foram encaminhadas ao MP, o presidente da CEI acredita que a concessionária não pode continuar prestando serviços. É uma falta de respeito total. Creio que ninguém concorda com aquele tipo de cena que nós conseguimos visualizar ali. Eu acredito que somando esses dois fatos, o Ministério Público também tomou conhecimento, nós deveremos ter aí, no mínimo, uma ação pública pedindo a cassação dessa concessão. O caso também chegou à Polícia Civil, que apura se houve a prática de crime de vilipêndio a cadáver, que é quando o indivíduo morto é tratado com desprezo. A Polícia Civil também não descarta a responsabilização por crime ambiental. O inquérito ocorre sob sigilo, mas o delegado responsável já adiantou que algumas testemunhas já foram ouvidas. A população está querendo uma resposta com urgência e esse crime aí não pode ficar impune. Nós tentamos falar com algum responsável pela empresa, mas não havia ninguém autorizado a comentar o caso. O irmão se encontra e é somente com ele, tá bom? Ele é o proprietário da empresa. Bom, é lógico que a gente vai continuar acompanhando esse caso, os desdobramentos aí. É algo muito sério, muito sério. Minha mãe faleceu há três anos, quase três anos lá em Olímpia. Eu estava conversando até com o irmão meu, ela foi enterrada lá. A gente fica pensando, né? Pensando, será? Será que fizeram isso? Porque mesmo depois a pessoa morta, mas existe o sentimento da família, mexe com a emoção nossa. A gente fica pensando, será? Será que foi só um caso ou acontecia com todo mundo? Não é verdade? Isso daí tem que ser apurado. Tem que ser apurado. A questão do contrato, o que o vereador disse ali, é muito sério também. Tendo direcionamento para que só a empresa permaneça para o resto da vida. Não tem concorrência, não tem outra. Não estão dando oportunidade de outros irem na cidade prestar um serviço de excelência e dentro das regras, dentro do que exige a lei ali, as normas. Porque a gente entende que é um negócio isso daí. É um negócio, mas mexe com as emoções. É como a senhora disse ali, ó. Poxa, a gente está no calor da emoção. Eu sei porque, né, recentemente, perdi minha mãe, tive que ir lá nessa funerária fazer a escolha do caixão, tudo, né? Mas a gente fica abalado e as pessoas, ah, mexe com a emoção, então vamos tacar, vamos cobrar. Ah, vai lá, eles vão pagar uma hora. Isso daí as autoridades têm que ver, têm que avaliar, questionar, ouvir possíveis testemunhas, porque se está tendo algum problema, por exemplo, lá no Cemitério de Olímpia, para você fazer qualquer reforma, se não é um profissional do grupo deles lá, você tem que pagar uma taxa para colocar o seu pedreiro lá. Ah, então isso daí tudo tem que ser revisto, né? Tem que fuçar aí e ver se tem alguma coisa errada. Se tiver, ué, quebra o contrato. Dá oportunidade para outras empresas estarem ali também atuando e respeitando, né? Os mortos e os vivos também. Em nota, a Organização Social de Luto de Olímpia informou que cumpre rigorosamente todas as normas da vigilância sanitária para a execução dos serviços funerários na cidade e que as imagens, bem como as circunstâncias de toda a sua produção, estão sendo investigadas nas esferas policial, jurídica e órgãos competentes, uma vez que não fazem parte das rotinas de trabalho da empresa e acrescentou que todos da empresa estão à disposição das autoridades para sanar quaisquer dúvidas a respeito dos serviços prestados. Já a Prefeitura explicou que, diante da denúncia sobre supostas irregularidades nos serviços funerários prestados pela empresa na cidade, determinou a instauração de uma auditoria da vigilância sanitária para apurar a veracidade dos fatos e acrescentou que vai notificar a empresa sobre a abertura de um processo administrativo. A administração reformou que a estrutura do local passa por inspeção regular e que a documentação está de acordo com as normas e a legislação específica, mas que, diante do ocorrido, o caso será apurado. Além disso, a administração irá oficiar o Ministério Público e a autoridade policial para apurar eventuais irregularidades. A gente continua acompanhando essa denúncia que está aí sendo apurada pelas autoridades de Olímpia. Tá bom? Qualquer novidade a gente traz para vocês.